Fala internet, beleza? Pois é, a DJI prometeu revolucionar com o lançamento do DJI Air 3S. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Sim, a DJI hoje lançou o seu drone. Que feio, eles fizeram uma propaganda muito forte falando que o drone é revolucionário. Bom, o que significa revolucionar? É fazer algo totalmente novo. Bom, quero mostrar para vocês o que eu realmente achei interessante e o que eu realmente achei que não teve muito de revolução. Vamos direto para a tela do computador. Este daqui é o DJI Air 3S. Enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas hoje pela manhã, eu não encontrei muito material no Brasil. Entendeu? Eu encontrei muito material na gringa, mas no Brasil eu via inclusive um canal aqui de Florianópolis que o cara fez um review muito legal. Muito legal, vou deixar aqui embaixo. O cara nem precisa ter 600 e poucos mil inscritos. Mas o vídeo dele ficou muito interessante, onde eu consegui encontrar boas explicações a respeito do DJI. Que vocês sabem que eu não sou muito no mundo dos drones. Eu quero muito entrar no mundo dos drones. Só não comprei um para mim ainda por um pequeno detalhezinho conhecido como dinheiro. Mas fica aí a dica. Assistam o vídeo do cara lá que o vídeo realmente é muito legal. Gostei bastante. Ele foi em vários lugares bonitos aqui de Florianópolis. Os principais destaques do drone, que se diz revolucionário, mas que eu não achei tão revolucionário assim. Me perdoem DJI, tá? Me perdoem. Ele tem algumas coisas realmente muito interessantes que eu vou falar para vocês hoje. Primeira coisa extremamente interessante. Sensor lidar. Bom, nós que somos da fotografia profissional, já estamos acostumados com o termo lidar, que nada mais é do que laser. Laser que vai fazer a medição de distância, tá bom? Então ele tem na frente dele um módulo lidar, que vai fazer as medições de distâncias do drone com os obstáculos, tá bom? Então, uma coisa que é legal é que isso aumenta muito a segurança do drone. Principalmente porque ele não depende de luz para funcionar. Calma aí. Não é em ambientes totalmente escuros, sem luz nenhuma. Mas ele consegue fazer essa leitura mesmo com pouquíssima luz. Ele precisa de um lux de luz para poder fazer essa leitura. Enquanto os sensores normais, tradicionais, precisam de pelo menos 15 lux de luz para poder fazer as medições. Então isso significa um grande avanço, quando a gente está falando, é na segurança do drone. Só que, por enquanto, nós só temos esse módulo na frente. Nós não temos módulos lidar embaixo e nos lados. Mas eu imagino que, com o tempo, a DJI vai colocar módulos lidar tanto nas laterais, quanto na traseira, quanto na parte de baixo do drone. Tá bom, gente? Outra coisa que tem um limite de distância para esse lidar ser efetivo, que é no máximo 25 metros. Mas eu acho que 25 metros é uma distância o suficiente para o drone conseguir ler o obstáculo e fazer uma parada total para não bater. Inclusive nos toques... Como é que é o nome do canal, mano? Acho que é Mundo Conectado, não lembro. Inclusive nos testes dele teve uma hora que deu ruim, que ele foi devagarinho. Ele estava ali na praia do Costão do Santinho. E ele deu de frente, o drone se escafedeu, mas não caiu no chão. Ele acabou se resolvendo lá automaticamente e voltou a voar, mas não funcionou muito bem. Eu imagino que seja porque eram linhas muito finas. Não sei, cara. Tem que dar uma olhada nisso mais a fundo. Acompanhe lá no canal dele que provavelmente ele deve explicar o que aconteceu, tá bom? Finalmente, câmera de uma polegada. Temos uma câmera com uma das câmeras com um sensor de uma polegada. Geralmente a gente tem aí um terço de polegada e agora nós temos um sensor bem maior para poder ter uma melhor absorção de luz. Vocês sabem que no mundo da fotografia e do vídeo, o tamanho sim é documento, tá bom? Nova função RTH, que é o Return to Home, que é retornar para casa, que agora funciona independente de sinal de GPS. Isso sim eu achei bem interessante, porque muitas vezes a gente está voando. Muitas vezes não, né? Algumas vezes a gente está voando e realmente dá uma perdida lá no sinal de GPS e aí o cara já fica apavorado. Agora você tem um RTH que não depende mais dessa função. Como funciona? Não faço a menor ideia, mas funciona, tá bom? A autonomia de voo ficou a mesma, mais ou menos 45, 46 minutos, tá bom? Vai fazer vídeo 4K 60 quadros por segundo com as duas câmeras e 14 stops de range dinâmico nesse sensorzinho de uma polegada. Então é um sensor muito avançado da DJI que muito provavelmente traz tecnologia Razelblah para ele, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente gosta de falar, que é o sistema de câmeras. Nós temos uma câmera grande-angular que vai ser a câmera principal que tem o sensor CMOS de uma polegada. Fica uma curiosidade, ele tem fotodiodos ou pixels de 3.2 micrômetros. Smartphones geralmente tem fotodiodos pixels de 0.6 micrômetros. Isso implica totalmente na qualidade de vídeo em situações de baixa luz. E para você ter uma noção, uma R5 e uma R5 Mark II tem fotodiodos e pixels de 4.6 micrômetros. É 4.6? 4.39 micrômetros. Então você tem um sensor que é menor que um sensor full frame com pixels com fotodiodos realmente muito grandes que vão resolver e muito a absorção de luz. Eles vão conseguir ler e interpretar a luz de uma maneira muito mais eficiente. Isso é muito legal. E temos a segunda câmera que é uma tele média, aí sim com um sensor de 1 terço de polegada, com pixels também muito grandes de 2.4 micrômetros, tá bom? Essa tem 48 megapixels e uma abertura f2.8. E a câmera principal tem 50 megapixels com abertura f1.8. Nenhuma delas é variável até onde eu sei, tá bom? E aqui tem o exemplo de imagem com a grande-angular e o exemplo de imagem com essa tele média. Isso dá uma capacidade incrível para o drone para você fazer tomadas grande-angular abertas e essas tomadas mais fechadas. Vou dar um exemplo muito básico. Você está fazendo aquele vídeo orbital, né? Que o drone está fazendo uma órbita na pessoa. O que acontece? Quando você está no paralaxe, quando você está numa grande-angular, você não tem um efeito paralaxe muito grande. Você está mostrando isso. Mas você pode cortar automaticamente para essa meia tele, que ela vai dar um zoom e automaticamente o efeito paralaxe vai ficar muito forte. E isso dá efeito cinematográfico no seu vídeo. Pode ver. Tem muitos vídeos que fazem esses takes orbitais que utilizam lentes tele, semi-tele, até mesmo longas, né? Teles longas para fazer o efeito paralaxe. Então, quanto maior o comprimento focal, 70, 80, 100 milímetros, maior vai ser o efeito de movimentação lá no plano de fundo. Então, é bem legal que você tenha essa capacidade nesse drone aqui. Claro que isso não é novidade no mercado. Nós já temos drones, inclusive da própria DJI, que mostram isso, tá? A câmera principal, ela vai fazer vídeos em 4K 60, 4K 120, com perfil em log em 10-bit, o que dá boas capacidades de vídeo. Então, você gravando em log em 10-bit, você tem um poder de edição bem maior na sua ilha. Porém, contudo, todavia, isso não é uma grande novidade, tá bom? Nós já temos esse sensor no Mavic 3 Pro, no Mini 4 Pro, nas câmeras Action 4 e 5 e no Avata 2, tá bom? Agora, estamos trazendo para essa linha... Estamos não, né? Eles estão trazendo para essa linha de drones também, tá bom? A câmera tele média vai fazer os retratos, e como eu falei para vocês, você vai conseguir um efeito de parallaxe muito bom e muito eficiente. E o que eu mais gostei é que, realmente, essa câmera tela, ela tem os pixels maiores. Então, você vai ter uma absorção de luz. E o exemplo que a DJI mostra é justamente em takes de vídeo, imagino, de fotografia, noturnos. Porque, às vezes, a gente vê os smartphones, as câmeras... As câmeras nem tanto, mas os smartphones... Quando você coloca nas telhas, o pixel, ele não é tão grande, não é tão eficiente assim. Nesse caso aqui, ele vai ser bem eficiente. Também temos esse sistema. Como eu falei para vocês, esse sistema LIDAR está presente apenas na parte da frente do drone. Mais para frente, ele deve ter em cima, embaixo, nas laterais. A gente sabe que a indústria, ela tem esse lance de ir implementando essas novas tecnologias. Aos poucos, é mercado. É assim que funciona, tá bom? Internamente, agora, nós não temos mais apenas 8 GB, temos 42 GB de memória interna. Mas, claro, você tem uma expansão aí que você pode colocar os cartões microSD. E aí, o céu é o limite, meu amigo. Você precisa, principalmente se você estiver gravando em 4K60, você vai precisar de bastante espaço. Gravando em 4K60, D-Log, 10-bit. Gente, precisa de um espacinho a mais aí. Os 42 GB vai ser só para fotografia e alguns takes bem mais curtos. Mas, sempre é bom ter essa opção bem maior do que se tinha antes de armazenamento interno, tá bom? Hoje em dia, eu acho que o caminho que vai se seguir tanto para câmeras, quanto para drones, quanto para câmeras de vídeo, é ter a memória interna, um SSD interno. Pode ser CFexpress, pode ser algum outro tipo, pode ser NVMe. A tecnologia já existe, só está faltando a indústria implantar isso dentro dos drones. Por exemplo, imagina, né? Nós temos câmeras que têm SSD interno de 1TB, inclusive da Haselblah, né? Vocês sabem quem que comprou a Haselblah, né? Então, vamos ter essa memória interna aí para dar uma ajudada. Agora, vamos para o que é mais difícil, vamos para o preço. Preço no Brasil. Brasil, a gente sabe que não é para amadores. R$ 19.142,41 no Combo Fly More, que tem o controle com tela. No Combo Fly More, que tem o controle sem tela, R$ 17.052,00. E no kit normal, que vem só o controle, o drone e uma bateria, e pelo jeito vem uma bolsa aí também, R$ 13.347,00. Bom, a gente sabe que esse drone aqui não é o drone mais barato, né? Não seria um drone barato. É Brasil, tá? Lá fora fica um pouco melhor para você comprar, se você tiver a opção de comprar lá fora, mas tá aí. Comprar lá fora é mais complicado, porque isso não é barato. Isso você tem que ter experiência para pilotar. Se der algum problema, é bom que você tenha garantia nacional. É muita gente que comprou, vou dar um exemplo, comprou o R6 Mark II, teve problema na cortina, e teve que pagar, porque comprou no Paraguai, e não teve a garantia. Ou comprou no AliExpress, e não teve garantia. Então assim, você vai pagar mais caro, mas pelo menos você vai ter garantia de um ano aqui no Brasil. Então, no final das contas, você está pagando um pouco a mais, mas eu acho que realmente vale muito a pena. Pô, uma... Para trocar uma obturadora aí de uma R6 Mark II, são mais ou menos 5 mil, 6 mil reais. Tá entendendo? Então é uma coisa que vale a pena. Tá bom, gente. E aí, você? Você acha que o fotógrafo precisa ter um drone? No videomake, a gente sabe que precisa ter um drone, mas fotógrafo precisa? Precisa. Hoje em dia, para alguns ramos da fotografia, o fotógrafo precisa ter um drone. Vou dar um exemplo muito básico, muito clássico, fotógrafo de casamento. O cara que tem um drone consegue fazer imagens diferenciadas, consegue fazer fotografias muito bonitas, principalmente quando a gente está brincando aí no pré-wedding. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia! Delícia! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma